Amigas, tudo bem? Tô aqui hoje pra mais um provador na Renner. Spoiler, aquele spoiler do início do vídeo. Tem muito rosa, né gente? Rosa é uma mega tendência agora pro verão. Então, temos uma coleção especial, ilimitada, com muito rosa. E aí eu vou mostrar essas peças hoje pra vocês e mais um pouquinho de novidades que eu achei aqui pela loja, tá bom? Então aguardem aí, vamos ver tudo isso. E não esqueçam do meu cupom, tá? No site da Renner. Vale só pelo meu link, ele te dá 10% de desconto. E é isso aí, gente. Link das peças na descrição do vídeo, tá bom? Tô super empolgada, gente. Nem sei o que eu vou experimentar primeiro, mas é isso. Bora lá pro nosso provador. Então vamos lá, gente. Primeiro look. Estou aqui, ó, com dois tons de rosa. Mas assim, a gente precisa destacar. Eu preciso destacar pra vocês essa calça aqui, que é muito maravilhosa. Ela é uma pantalona, tá vendo, gente? Fica bem soltinha. É bem fluida. Amei esse detalhe aqui de botões, ó. Na lateral, tá? E todos eles abrem. E ela tem também um botãozinho aqui, ó, interno. Esse tamanho aqui que eu tô experimentando, gente, ele é o 36, tá? Ficou ótimo, ficou perfeito. O 38 provavelmente iria ficar folgado aqui na cintura. Então o 36 ficou muito bom, tá? Tem bolsinhos na lateral aqui, ó. Tem uma prega que conforme você movimenta, tá vendo? Ela vai abrindo. E amei, gente. Amei, assim. É bem gostoso de usar, sabe? Bem confortável. Já a camisa, né, amiga? Olha isso aqui. Esse botãozinho aqui eu não fechei, gente. Mas ela tem esse botãozinho aqui, ó. Caso você queira fechar tudo. Tá vendo? Douradinho. Assim como os botões aqui do punho, tá vendo? Bem delicado, bem lindo, romântico, né? E bem estiloso também com essa manga aqui, bufante, linda. Tem também esse detalhe aqui que eu amei na manga. Não sei exatamente qual o nome desse detalhe, mas é como se fosse ali uma bainha, algo assim do tipo, sabe? Então acho que ficou super interessante. Deu uma diferenciada na peça. E é isso, ó. A combinação das duas peças ficou incrível. Eu amei. Deixa eu mostrar aqui nas costas pra vocês, ó. como ficou a calça atrás. Ficou bem certinha, tá vendo? Um pouquinho de nada, assim, gente. Transparente, né? Mas, assim, é o que eu sempre falo. Colocar com uma lingerie nude, beige, assim, que vai ficar show de bola, tá? A camisa é em algodão, tá? Super confortável. Modelagem dela é uma modelagem normal. Não é cropped, tá? Então você consegue usar, assim, por dentro da calça. Tranquilamente. Até com peças de calças de cintura média vai ficar super legal. Ó, gente. Essa outra opção aqui também é super legal. Essa calça aqui é uma calça que tem tecido texturizado, assim. Ela é bem... Ela tem um tom, assim, clarinho. Rosa clarinho. Que é mais básico porque você consegue combinar com mais coisa. É muito parecido com o tom da blusa, tá vendo? Que a diferença é muito pouca. Eu acho que só muda mesmo a questão de ser tecidos diferentes e aí a cor dá uma variada, sabe? Mas o look, assim, ó, monocromáticozinho. Ficou lindo, gente. A calça tem esses detalhes aqui, ó, dos botões, ó. Inclusive combina, né, gente? Acho que a coleção toda foi pensada nisso mesmo. De você combinar as peças, né? Entre si e ficar, assim, super legal. Aí tem esses botões aqui. Eu vou experimentar ainda com casaquinho que tem. E um cropped, tá? Mas a calça tem corte reto. Vestiu super bem. Essa calça aqui já é tamanho 38. Ela ficou um pouquinho larguinha na cintura. Mas bem pouquinho, sabe? Gente, ainda com a mesma calça, agora eu vou colocar com essa tomara que caia aqui, né? Essa blusa sem alça. E aí, menina, eu amei. Ela é bem estruturada, sabe? Fica bem certinha. Ela tem um elástico aqui, gente. Um elástico não. Tipo uma borrachinha, sabe? Que prende aí, não fica caindo. E o fechamento dela é com zíper invisível aqui na lateral. Mas por cima disso aqui, eu vou colocar ainda o casaco que tem também do conjunto. E só pra vocês terem uma ideia, ó. De como que fica assim, ó. Também super usável, né? Principalmente assim no verão. Fica bem legal com a calça, né? Agora vamos botar o casaco. E aqui, gente, é o look com o casaco. Tá vendo? O conjuntinho completo. É legal que a blusa, né? Você consegue usar, assim, com outros tipos de casacos também. Fica super legal porque é um tom neutro. E o casaco também é na mesma vibe que é, com os botões dourados. São botões que tem um desenho, né? Tem uma textura. Super bem acabado, gente. Lindíssimo. E aqui no ombro, gente, tem uma ombreira, tá? Mas como você vê, ó. É uma ombreira que não dá muito volume. Esse aqui que eu tô experimentando, gente, ele é o tamanho 40. Eu achei que ficou bom. Sabe por quê? Porque eu acho que o 38, ele talvez fosse prender meus movimentos, sabe? Esse daqui, ele tá bem larguinho, assim, no braço. Tá bem confortável. Então, acho que ficou super legal, tá? As experiências que eu tive, assim, com o casaco nesse estilo 38, geralmente eles me prendiam um pouco, sabe? Ficava certinho, certinho. Aí não me deixava tão confortável, tá? E o top aqui, o top na blusa, ela é tamanho 40 também. Ficou ótimo, viu? E é isso aí, gente. Esse é o nosso look com a calça, o conjunto completo. Diz aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Gente, sério. Para tudo agora. Para este macacão. Gente, olha que animação. Ele tá muito, muito lindo. Meu Deus, eu já me vejo usando esse macacão. Olha isso, gente. Ele é um macacão longo, tá? Levemente amplo aqui na perna, tá vendo? Bem de leve mesmo. Não é pantalona. Aqui na lateral ele tem essas aberturas, tá vendo? Aberturazinhas bem discretas, né? E tem essa alça dupla aqui, gente. Eu ainda não consegui ajustar direitinho, mas dá para vocês terem uma noção. Alcinha dupla, tá? Alça fininha. Gostei muito desse decote V aqui que valoriza bem o busto. Sinto que não há necessidade de usar sutiã com ele, viu, gente? Tenho esse sentimento. Porque assim, ele é forro duplo. Então ele cobriu bem assim, na minha opinião. E nas costas, ó, ele tem a amarração aqui, tá vendo? Ele também tem o fechamento com zíper invisível. Que vai mais ou menos até aqui. E aí, gente, a alça dele atrás também fica super bonita, né? Eu não tinha visto esse detalhe. Fica bem legal essa alça dupla. O tecido dele, gente, é um viscolinho. E acho que vestiu extremamente bem, assim. Para o tom dele, que tá perfeito, né? Curti muita coisa ele, gente. Nossa, lindíssimo. Gente, o sol até abriu para vocês verem esse vestido aqui. Porque, sério, gente, maravilhoso. Ele é em tricoline. O que eu amei nele é que, assim, ele tem um ar despojado e elegante, sabe? Porque ele tem esses recortes aqui. Mas não são detalhes que ficam vulgar. São detalhes que... Não sei, gente. Eu não sei explicar exatamente. Mas ele tá lindíssimo, sabe? Tá com cara de mulher rica. Aí ele tem a gola aqui, ó. Aqui em cima é como se fosse camisa. Tá vendo? Camisa e crópede, né? E fica super legal, bem ajustado. Aí, como falei aqui na cintura, ele tem, né? Esse detalhe aqui, que é como se fosse, gente, um... Como se fosse, não. É uma argola que une as duas peças. Aí tem a amarração que você amarra pra trás, tá? A única coisa, gente, que eu achei que é uma coisa que não me impediria de comprar, mas que provavelmente eu teria que fazer um ajuste se comprasse. Aqui na saia, ele ficou muito folgado atrás, tá vendo? Tá folgado, assim, de cair. Então, achei que por esse motivo aqui na frente, ele, sabe? Como tá muito caindo atrás, ficou um pouquinho diferente. Mas, assim, dá pra ajustar também, sabe? Você vai na costureira, faz uma... Dá uma apertadinha aqui assim, que vai ficar um negócio imperceptível e vai conseguir sanar esse detalhe, tá bom? Na manga aqui nos punhos temos botões, três botões dourados, tá? A manga é uma manga normal, não é uma manga bufante. O comprimento dele, gente, é um comprimento longo, tá? Eu tô de salto. E é isso aí, gente. O rosa dele é aquele rosa bem rosão, sabe? Bem abertão. E fica super lindo agora pro verão, gente. Ai, que lindo. Maravilhoso, gente. Esse daqui é tamanho P, tá bom? Gente, eu tô aqui prontinha pra voltar pra casa. Espero muito que vocês tenham gostado desse provador. Hoje, por aqui, nosso finalzinho de provador, gente. Esse aqui não entrou no vídeo porque a blusa não entrou. Eu falei, poxa, eu não tinha outra blusa pra colocar com short. Aí não entrou. Mas fica pro próximo, tá? Ou seja, já fica ligada aí que a blusa, se você tiver a mesma medida que eu, vai no M, amiga. O P, menina, seria um sofrimento aqui pra sair, pra entrar. Já tava ruim e desistir no meio do caminho. Pra sair, então, nem se fala. Mas, enfim, amiga, é isso. Beijo enorme pra vocês. Não esqueçam que eu deixei o link de todas as peças na descrição do vídeo, tá? Meu cupom é ERICA. Ele vale em todo o site. Nas compras a partir de R$199. E através do meu link, tá? Só através do meu link. E é isso, gente. Avaliem o vídeo. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.